Fala galera, como é que tá? Tudo certo, tudo chique? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Hans-Joseph. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, muito prazer, né? Eu sou o Hans-Joseph. E pra quem me segue aí há tempo, me conhece, né? Muito obrigado por estar acompanhando. E é isso aí, vamos que vamos, né? Vamos para o vídeo. Tá de início, rapaziada? Eu peço a vocês, quem não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like. Ativa o sininho. E vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje, hein, galera? Eu tô fazendo uma vala pra poder desviar uma água que desce pelo meio da lavoura. Essa água vai sair reta aqui pela divisa. Tô fazendo essa vala. Até resolvi fazer essa vala hoje, porque o pessoal me pede muito pra fazer... Ah, Hans, é... Traz vídeo de rampa, vídeo de rampa. Só que, como eu já falei e sempre falo, eu não faço mais rampa. Por quê? A região que eu trabalho não tem morro. Não tem, não existe serviço de rampa pra cá. Então, por isso que eu não faço mais. Então... Eu tava fazendo esse serviço aqui e lembrei, né? O pessoal fica pedindo e tal. Eu digo, ah, acho que é uma oportunidade pra fazer um videozinho mostrando um pouco, né? É, não tem nada a ver com rampa assim, né? Não é... Ó, tá vendo? Eu tô fazendo uma vala rampada, ó. Eu resolvi fazer só pra galera aí que... Não entende mesmo, não tem noção, quer aprender, pra ter um básico, né? Que me pede pra fazer vídeo, assim. Esse vídeo aí dá pra vocês terem uma noção. Principalmente pra quem vai fazer vala, precisa fazer uma vala rampada. Creio que esse vídeo vai ajudar. E não tem segredo, galera. O segredo é só seguir o alinhamento. Já vou começar a dar uma... Uma arriscada ali, já vou falar pra vocês. Serviço simples mesmo, básico. Tá vendo, ó. Vou cortando. E vou seguindo, ó. É grosso mesmo aqui, não tô... Não tem acabamento. Não tô fazendo acabamento, ó. Tá vendo? E vou fazendo assim e vai ficando no padrão, ó. Vai ficando no mesmo alinhamento que vem lá. Rodando a sequência sempre, ó. Tanto de um lado, tanto de outro. Se você começar certo e ir dando a sequência, não tem erro. Tá vendo? Do outro lado é a mesma coisa, ó. Vou cortando, puxando pra dentro, ó. Tá vendo? É isso aí, ó. Como eu falei, não tô fazendo acabamento. Não tô fazendo essa vala aqui pra ficar bonito. Tô fazendo ela pra ser funcional. Porque o objetivo aqui não é fazer rampa. O objetivo é fazer uma vala rampeada, que dá um desmorone. E só. É isso que o cliente pediu, né? Então não é... Poderia caprichar mais? Poderia deixar bem limpinho? Sim, poderia. Mas esse não é o objetivo. Não é pra isso, né? Então tô aproveitando só o gancho aqui desse serviço de vala pra... Como a galera me pede muito, né? Serviço de rampa. Resolvi, ah. Vou fazer aqui um videozinho pra galera ter um pouco de noção, né? No nível da vala eu já tô trazendo um pouco de água junto. Eu tinha fechado lá em cima, né? Deixei represar um pouco a água lá. Aí eu vim trazendo a água junto. Daí eu tenho o nível certinho da vala. E assim eu sigo dando a sequência, rapaziada. E assim eu sigo dando a sequência, rapaziada. Rapaziada, não se esqueça. Não é inscrito? Se inscreva. Deixa o like. Vamos lá, rapaziada. Me dá essa força aí. Estamos aí na corrente pra chegar nos 100 mil, galera. Provavelmente quando esse vídeo for pro ar vai só faltando apenas 5 mil pra poder chegar nos 100, galera. Espero chegar nos 100 até o mês de setembro. Até o final de setembro, né? Onde é o meu aniversário. E assim eu vou fazendo, rapaziada. Dando sequência, tá vendo? Vou puxando, ó. Deixando sempre o mesmo alinhamento da parte de trás. E assim vai, ó. Eu vou, não vou ficar falando muito aqui, galera. Porque se não vai, o vídeo ficou extenso. Deu 17 minutos de vídeo. Vou deixar o vídeo sem ser acelerado. Deixar o som natural da máquina. A galera pede bastante. Então, fica comigo aí no vídeo até o final. E no final eu volto mostrando o serviço pronto. Beleza, rapaziada? E é isso aí. Galerinha, lembrando outra coisa. Você que quer os produtos do meu canal, boné, camisa, eu fiz alguns produtos, fiz a loja, e aqui embaixo no vídeo, na descrição, vai estar o link da loja. Então você entra ali no link que vai dar direto na loja. Aí lá você consegue fazer o pedido, camisa e boné. Beleza, rapaziada? E é isso aí, então. Daqui a pouco eu já volto aí. Fica comigo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fui!